Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha! E no vídeo de hoje eu trouxe mais uma opção de recheio para bolo E no vídeo de hoje eu trouxe um mousse de abacaxi com pedaços de chocolate Espero que vocês gostem do vídeo, mas antes de começar o vídeo Eu já peço que você se inscreva aqui no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo Não esquece de ativar o sininho que é muito importante para você receber todas as notificações Me seguir nas redes sociais e deixar o joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo Eu espero que vocês gostem do vídeo, chega de falar, chega de enrolar e bora conferir o vídeo Vamos começar e para a nossa receitinha vamos precisar de chantilly batido Eu deixei ele bem firme, bem poroso Um envelope de suco, eu estou usando o Tang porque eu prefiro, é mais saboroso Leite condensado Creme de leite Creme de leite E toda a quantidade certinha vai estar na descrição do vídeo E raspas de chocolate Então agora em um recipiente a gente vai misturar o leite condensado O creme de leite e o envelope de suco A gente vai misturar bem com a ajuda de um fuê ou uma espátula Até que o suco dissolva totalmente e fique um creme bem homogêneo Misturei tudo, meu creme já está bem homogêneo O suco já dissolveu completamente E agora eu vou começar a acrescentar o chantilly Eu coloco metade do chantilly, misturo bem para depois colocar a outra metade O meu chantilly está bem poroso, bem firme Quando eu vou fazer mousse, eu gosto de deixar ele nesse ponto bem poroso mesmo Então eu coloco metade, vou mexer e depois acrescento a outra metade E aí E aí E aí E aí E aí Misturei todo o meu chantilly E agora eu vou acrescentar as raspas de chocolate Então esse chocolate que eu estou usando é uma cobertura Mas você pode usar chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate fracionado Use o que você prefere Eu usei esse porque era o único que eu tinha aqui em casa Então eu piquei ela bem fininha assim Fiz raspas mesmo E vou misturar até que fique homogêneo Meu recheio pronto, vou começar a montagem do meu bolo A minha forma já está com plástico O meu recheio está aqui E a minha massa também Eu estou usando o pão de ló de liquidificador Então eu vou começar colocando a primeira camada Que na verdade é o fundo do bolo Mas eu gosto de deixar ele como o topo do bolo Então eu coloco a primeira camada Eu fiz uma caldinha de água gelada com açúcar E eu vou umedecer essa camada E colocar o recheio Uma dica bem legal dessa calda que eu fiz É que é uma calda socorro Sabe quando você não tem os ingredientes Para fazer outro tipo de calda É só você fazer essa Ela tem uma quantidade certa de açúcar e água Que vai nela Então eu vou deixar na descrição do vídeo Tá bom? E é legal que a água esteja gelada O açúcar todo dissolvido E ela não interfere de modo algum No sabor do bolo ou do recheio Antes eu tinha muito receio De molhar o bolo com água Mas hoje eu vi que não tem problema nenhum Não interfere em nada O bacana também é o custo-benefício dessa calda Que é praticamente zero É pouquinho o que gasta Então agora eu vou colocar minha última camada de massa Para fazer o próximo recheio E depois cobrir o meu bolo Na verdade não é a última É a penúltima camada de massa Então eu umedeci também Vou colocar o restante do recheio E colocar a última camada de massa Então eu coloquei todo o recheio Que sobrou aqui nessa última camada de recheio E vou colocar minha última camada de massa Como sempre Esse seria o topo do meu bolo Então eu viro essa parte do açúcar Para não grudar na forma Na hora de cortar o bolo E essa parte fica sendo o fundo do meu bolo Vou umedecer também com a caldinha Vocês viram que eu usei um tubinho desse Que tem aproximadamente 200, 250 ml Para molhar o bolo todo Então não é muito o que usa Vou cobrir o meu bolo ali com o plástico Levar na geladeira por no mínimo 4 horas Eu sempre gosto de deixar umas 6 horas Que eu acho que fica mais consistente Ainda mais por ser mousse Na hora de confeitar é bem mais fácil Agora eu vou desenformar o bolo Para vocês verem Ele já ficou as horinhas na geladeira E o legal de você fechar o saquinho Bem fechadinho É para não ressecar a massa Então eu vou desenformar Só para vocês verem o resultado Então agora é só tirar com cuidado O plástico e o papel manteiga Que está ali no topo do bolo E confeitar Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E o vídeo foi esse pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Me deixe aqui nos comentários Falando o que você achou E é isso Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo